Que corrida louca! Ai! Ai! Nossa! Nossa! Meu deus! Caracas! Tu viu? Essa foi linda! Nossa, tomou viradão, olha meu personagem! Ei, deixa eu ver! Olha lá, tomou viradão! Oh! Olha lá que viradão! Tomou viradaço! Meu personagem tá bem estranho, tá ligado? Parece que ele tá apertado pra ir no banheiro! Ele tá olhando pro lado assim... Socorro! É! E agora quando eu tenho dinheiro eu apostei mil doletas! Ó! Yeah! Partiu! Aí! Vamo lá! O negócio é sinistro aqui, véi! Eu? Opa! Não, é eu, cara! Eu sou sinistro! Não, é eu! Mas eu já tô caindo aqui, que mancada é essa? Você já tá retinho! Ah, filho! O jogo tá me bugando! Ih! Pô, não! Eu vou fazer uma... Malabares aqui! Ah! Opa! Oh! Opa! Eu tentei fazer uma malabares e caí! Caramba! Eu não vou conseguir nesse negócio, véi! Ferrou! Ferrou! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Aí eu peguei o checkpoint! Pegou? Eu peguei! Peguei, mas caí! Caí! Ô! Fazer do teu lado! Uou! Tô chegando aí já! Aí! Nossa! Eu vi tu vindo aqui! Ai! Ui! Olha! Que isso? Que que aconteceu? Parece que eu passei por cima do checkpoint! Caramba! Ah não! Peguei, peguei, peguei! Tu explodiu? É! Do nada! Que corrida louca! Ai! Ai! Nossa! Nossa! Meu Deus! Caracas! Tu viu? Essa foi linda! Nossa! Que que aconteceu? Você perdeu o controle? Eu não sei! Eu caí pro lado! Ai meu Deus! Só fiz a mesma coisa de novo! Ai! É difícil equilibrar nesse negócio! É! Então! Eu caí ali pro lado! Aí explodiu naqueles tanques lá! Mas não foi o tanque que explodiu! Foi eu mesmo! Ah! Restauração! Restaural! Restaurada! Aí! Tem que ir bem retão aqui! Ah! Ah! Tô aqui! Cadê você? Ah! 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 Você chama isso de retão? Não! Não! Passou reto! Não! Passou retaço! Ah! Foi no bambolê? Agora... Não! Agora eu vou! Nossa! Buguei! Só no bambolê! Só no bambolê! Só no bambolê! Ah! Eu tô aqui! Opa! Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Cuidado! 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 Ai! Pegou? Não! Não? Me ferrei bonitão! Ai! Peguei! Ai! Peguei! Mas será que a corrida é só aqui em cima? É... Acho que sim! Ai! Eu tô caindo de novo! Meu Deus! Eu não consigo me controlar aqui em cima, velho! Não dá? Eu tenho até um... Algum distorço aqui que não me permite! Ai! Ai! E foi só eu falar! Agora a corrida vai pro chão! Ai! Eu tô no segundo aqui! Ai! Peguei o checkpoint! Ah! Já estou caindo a... Quilômetros de distância aérea! Distância... Aérea! Cadê minha distância aérea? Ó! Ai! Que que eu tô fazendo? Nossa! Não explodi! Caramba! Caram! Vai demorar muito pra sair daí! São quantas vezes? Eu tô na segunda aqui! Completei a segunda! Acho que são três! Ah! Tá! Nossa, velho! Eu custei pra completar duas! Né! Não vou conseguir chegar na terceira nunca! Ai! Acabei! Ó! Maneirão! Maneirão! Ah! Ah! Maneirão! Ah! Ai! Consegui! Tô te vendo agora! Agora vai! Opa! Coloquei filtro aqui! Olha! Seu carro ficou verde no filtro que eu coloquei! O que? Tá maneirão! Vou deixar assim! Ah! Opa! Eita! Você não explodiu! Ah! Como é que eu não explodi? Olha aí! Olha aí! Se eu não explodir agora... Ah! Ah! Tomou na face! Ah! Tô paradão no ar agora! Joinha! Você é o Joker? Sou! É... Minha segunda face! Ah, bom!